O estresse hídrico. Para explicar como isso funciona, eu converso agora por Skype com Rodrigo Égia de Miranda, diretor da Plainfield Care Brasil. Seja bem-vindo ao Agro Notícias. Obrigado, obrigado. De que forma que esse sistema vai funcionar aí para os produtores rurais? Basicamente, a proteína fortalece a planta, ela estimula a fisiologia da planta, fazendo com que a planta seja mais eficiente e ela possa, por fim, produzir mais e não sofrer tanto com o estresse climático, por exemplo, seca ou calor excessivo ou frio. Então, a planta é uma planta mais equilibrada e mais pronta para enfrentar os desafios da produção. Principalmente nesse momento que a gente vive tantas mudanças do clima, tivemos bastante estiagem em várias regiões do Brasil. Você acredita que a partir desse momento, esse sistema vem para melhorar a produtividade do homem do campo? Com toda certeza. Os resultados que a gente tem obtido já nos últimos quatro anos, a proteína entrou em 2015 no Brasil e nos últimos quatro anos ela tem sido usada não só em testes como também em áreas comerciais. Em todas as culturas onde a gente testou, onde a gente vem usando comercialmente, os resultados são excepcionais, os produtores têm gostado muito e até se surpreendem como é que pode ser uma proteína que há tantos anos existe nos Estados Unidos, só em 2015 ela acabou chegando no Brasil. Mas os resultados são impressionantes realmente. As plantas, elas se desempenham muito bem, o papel de produzir com sustentabilidade é quando a gente tem a aplicação da proteína. A gente tem alguns resultados muito bons, obviamente, em cana, que é a nossa cultura que a gente tem trabalhado mais, mas a gente tem também soja, milho, batata, batata doce, beterraba, citros, café, que nós estamos conduzindo o primeiro ano de estudo completo com pesquisadores renomados aqui no Brasil e os resultados também em café foram excepcionais. É uma inovação tecnológica que o produtor, a partir do momento que ele começa a utilizar aí nas lavouras, ele vai percebendo as melhorias e é claro que isso retorna para ele também um aspecto financeiro. Vocês utilizam de profissionais que estão sempre ajudando os produtores que queiram implantar essa tecnologia aí nas diversas lavouras, conforme você disse? Como é que é o trabalho aí de inovação tecnológica junto com os produtores? Nós temos um trabalho nosso interno, da nossa empresa, mas também com os nossos parceiros. Um dos nossos parceiros é a Copla Cana, é uma cooperativa de produtores de cana da região de Piracicaba, que está no estado de São Paulo, mas ela fica a matriz em Piracicaba, e eles têm mais de 100 profissionais e eles estão atuando em 5 estados brasileiros, onde a cana é mais importante, mas eles atuam em outras culturas também. Então, assim, esse trabalho que a gente faz através da empresa e através também dos parceiros, diretamente trabalhando com o produtor, visando realmente que o produtor possa usar essa tecnologia e possa colher os frutos da tecnologia. Existem, infelizmente, muitas situações onde o produtor, por desconhecimento, por falta de suporte, ele acaba usando uma tecnologia muito boa, mas de forma incorreta, e isso acaba resultando em não resultado positivo para ele. Então, isso é uma coisa que a gente tenta evitar. A gente tem crescido no Brasil de maneira lenta, mas de maneira bastante sustentável. A gente gostaria de, obviamente, estar em muito mais hectares no Brasil, mas a gente tem sido muito cauteloso, porque a gente sabe que uma tecnologia mal implementada, mal utilizada, ela não traz benefício, ela só traz custo e não é o que a gente quer. A gente quer, realmente, que o benefício aconteça. É a questão da própria responsabilidade, né, Rodrigo? De saber se, realmente, aquela tecnologia funciona para aquele tipo de agricultura, para aquele tipo de meio ambiente. Ou seja, como a gente vive num Brasil com região bem específica de clima e também de solo, é importante saber se aquele tipo de produto e de tecnologia vai se realmente adaptar para aquele solo específico também, né? Hoje, os números mostram, por exemplo, que 40 milhões de hectares do país já são cultivados com bactérias promotoras de crescimento de plantas. Você acredita que, para os próximos anos, deva aumentar esse tipo de tecnologia aqui também no nosso campo? Com toda certeza, com toda certeza, acho que o seu ponto foi excepcional. A gente fala sempre de posicionamento. Você tem que posicionar as tecnologias onde elas realmente são necessárias. Para nós, empresas, é muito importante vender, com certeza, mas é muito mais importante que a gente ver a satisfação do produtor. E o produtor, ele sempre gosta muito de ver uma lavoura bem cuidada e que possa produzir muito. Com relação às tecnologias, às bactérias ou aos bioinsumos, de maneira geral, com certeza, a adoção, através desse programa que o Ministério da Agricultura lançou este ano, com certeza, vai trazer um incentivo muito grande, não só a utilização das tecnologias que já existem, que já estão disponíveis, mas ao desenvolvimento de novas tecnologias. Então, esse programa foi excepcional, ele traz regulação para o segmento, o que é importante, dá garantia ao produtor que ele vai ter um gasto, mas ele vai ter o retorno, então isso é importante. Mais do que isso, é você usar a biodiversidade brasileira e toda a nossa expertise de técnicos. Nós temos um conhecimento científico muito grande no Brasil. Então, reunir os cientistas com a biodiversidade e trazer ainda mais e melhores soluções para a agricultura e para os agricultores. O que a gente tem que buscar sempre é sustentabilidade. Nós sabemos que a natureza é muito mutável e ela pode nos surpreender de uma hora para outra. E nós sabemos o quanto o agro é importante na nossa balança comercial para o Brasil e quanto o agro brasileiro é importante para as famílias do mundo inteiro, para a gente alimentar realmente famílias do mundo afora. Então, é muito importante que a gente tenha a responsabilidade e a consciência de fazer um agro sustentável e um agro que vai persistir mesmo quando tem algumas, vamos dizer assim, adversidades. É investir de maneira correta, né? Como você disse aí, por exemplo, no setor canavieiro, em alguns casos, os incrementos atingiram níveis ainda muito mais altos, né? Nós temos números aqui que mostram que 63% de DCH e até 68% de TAH em uma área de Ituverava, lá no interior de São Paulo. Como é que foi essa experiência por lá? Essa experiência foi bastante interessante porque nós tivemos uma oportunidade de fazer essa área, uma área demonstrativa, mas em escala comercial, com esse produtor e o pessoal foi acompanhando e logo de cara eles conseguiram ver as diferenças porque a proteína já mostra os sinais realmente de, vamos dizer assim, melhores resultados desde o começo. Então, ele já conseguiu perceber as diferenças e foi acompanhando e ele foi se entusiasmando e nos chamando para ver realmente a área. Então, foi bastante interessante, foi bastante bacana porque a área passou por estresse. Aliás, como é comum, se não é um tipo de estresse, é outro, mas é difícil você ter um cultivo perfeito, ainda mais um cultivo que demora mais. Às vezes, é uma canapanta, um ano e meio, mas em geral de um corte até o outro, um ano. Então, é muito comum você ter alguma diversidade. E foi muito bacana porque quando a gente vê esse entusiasmo do produtor de enxergar o que a gente já enxergou, é muito bacana e para nós é muito reconfortante de saber que a gente está podendo contribuir para essa produtividade. Esses resultados foram realmente excepcionais. Nós temos outros similares a esse, temos até maiores que esse, temos menores também. Então, o que a gente percebe é que quanto melhor a planta está tratada, quanto mais os outros insumos estão fornecidos a ela, mais ela consegue se beneficiar do uso da tecnologia da proteína Harpin. Então, o que a gente recomenda sempre é que você use todo o que existe de ferramentas para poder produzir muito bem e use a proteína Harpin adicionalmente para que você possa habilitar a planta a usar todos esses recursos e o próprio potencial produtivo dela. Rodrigo, para quem quer fazer o uso dessa tecnologia, de que maneira que vocês atendem aí em todo o Brasil para oferecer essa assistência técnica para o produtor? Nos cinco estados onde a Copla Cana atua, que é São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás, nosso atendimento é através da Copla Cana, nosso parceiro e que ele tem, como eu disse, um time enorme, um time muito bem treinado para que possa dar o melhor suporte possível e, inclusive, ter produtos disponíveis para o produtor poder adquirir. E, no caso dos outros estados da União, a gente atende diretamente através do nosso escritório aqui em São Paulo. Certo, Rodrigo. Quero agradecer muito a sua participação aqui no Agro Notícias e por nos atualizar dessa tecnologia aí que, com certeza, está fazendo a grande revolução aí nas lavouras do Brasil. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. É muito importante esse papel de vocês de divulgar essas novas tecnologias para que os agricultores possam adotá-las, sabendo, obviamente, que são tecnologias de boa qualidade. Muito obrigado. E ainda falando sobre o ministro do Meio Ambiente...